Fala galera, vamos lá ó Chegou pra nós aqui agora a pouco do Luiz Wagner Lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Eu conversei com o Luiz Faz alguns dias atrás Ele ficou de mandar, se eu não me engano Posso estar enganado Eu não sou infalível Isso aqui dentro é um 2Z de um XR3 Ou é de um Gol Aqui ó Aqui meu próprio Mirto Louco Nós estamos com assessoria De quem, de quem, de quem O Ricardo Comates Pra quem conhece ele no Facebook Bem parceira, é de São Paulo Vem dar uma volta aqui Pra vir embora pra Rio Preto Então vamos lá Tá aqui ó Aqui Olha o 2Z aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Não tem mais nada Então tá aqui ó Olha só o tamanho desse plástico bolha Isso aqui ó Mirto Olha o sonho de consumo do Mirto Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso É gigante Olha aqui tá um pequenininho O Hobbit e o gigante Filma aqui Hobbit Então tá aqui ó Um 2Z dele A gente pode ver aqui Filma aqui ó Tá quebrado um parafuso do eixo aqui Dá um pouquinho de trabalho pra mim tirar isso aqui Né E Vamos lá É É Aqui Aqui o carburador Olha aqui pra mim O Zé Aqui é o carburador 1.8 Motor AP Gasolina Tá Pela nomenclatura deles Eu depois vou puxar o histórico do e-mail certinho E vou Vou ver o que que tá rolando aqui A princípio o parafuso do eixo quebrado Tem uns vão nas borboletas aqui E vamos ver Vamos ver Isso aqui pode ficar tranquilo Viu Luiz Eu vou dar uma analisada E entro em contato com você por e-mail Se você já Pegou o número do meu WhatsApp Você já me adiciona no WhatsApp Pra gente poder conversar Numa dinâmica melhor Tá bom Se não pegou Vou te passar o número hoje ainda Valeu Job Valeu